Hoje eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Sabe aquela coisa super trabalhosa de ter que ficar editando vídeos? Quem é produtor de conteúdo, como eu, sabe bem disso. Mas tem uma ferramenta sensacional que usa inteligência artificial pra editar vídeos de forma automática e gratuita. É sério, eu não tô brincando não. Imagina só, você só precisa escolher os clipes, as fotos e as músicas que você quer usar na sua edição. E a inteligência artificial faz todo o trabalho pesado pra você. É simplesmente sensacional. Eu vou te mostrar o passo a passo como usar essa ferramenta. E a única coisa que eu vou te pedir é pra você dar o seu like e se inscrever no canal que não te custa nada, vai? Então vamos lá ver como funciona. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site do Clipchamp. O Clipchamp é uma ferramenta de inteligência artificial pra editar vídeos. E é ela que vai fazer toda a edição pra gente, tá? Tem vários recursos, a ferramenta é realmente incrível, tá? A gente vai ver alguns desses recursos. Eu vou fazer outros vídeos sobre essa ferramenta porque vale muito a pena. Mas hoje eu vou focalizar mesmo e mostrar como a ferramenta faz tudo sozinha a edição, tá bom? A ferramenta é gratuita, tá em português. Entenda que nos preços a gente vê o plano gratuito e o plano pago, né? E o legal do Clipchamp é que os vídeos não tem aquela marca d'água chata que geralmente as ferramentas, os sites, colocam, deixam a marca d'água se você usa o plano gratuito, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em experimente grátis. Você vai fazer o seu cadastro ou vai entrar com a sua conta do Google. Aí a gente tem duas opções, que é criar novo vídeo começando do zero e criar um vídeo com inteligência artificial. E é esse aqui que a gente vai usar hoje, tá bom? Que a gente vai ver hoje. Então a gente vai clicar aqui em criar um vídeo com inteligência artificial. Então aqui ele fala, vamos começar com o seu conteúdo. Todo bom projeto começa com o nome. Aqui pra eu mostrar pra vocês eu vou fazer um vídeo motivacional, tá bom? Então pra isso a gente pode pedir a ajudinha do chat GPT, tá? Então a gente vem aqui no chat GPT e a gente vai fazer um prompt assim. A gente vai explicar pra ele o que a gente tá tentando fazer e pedir pra ele ajudar a gente com isso. Então eu fiz um prompt assim. Estou criando um vídeo motivacional com a duração de um minuto e gostaria que você me sugerisse cinco ideias de título pra esse vídeo. Aí vamos ver o que o chat GPT vai me sugerir pra gente escolher. Em busca dos seus sonhos, inspiração em 60 segundos, supere seus limites. Eu gostei desse. Supere seus limites, um minuto de motivação pessoal. Aí eu vou vir aqui, copiar e colar lá no GripChamp. Aí ele me pergunta aqui, que tipo de vídeo você está fazendo? Feriado, casamento, lembranças, apresentação de slides. Eu vou pôr aqui outro. E vou colocar motivacional. Agora que ele me pede pra adicionar a própria mídia, certo? Então agora a gente vai vir aqui no site do Pexels. Que eu já mostrei aqui muitas vezes pra vocês. Também é gratuito. É só você fazer o seu cadastro e ele aparece assim, tá bom? Aí aqui a gente vai colocar vídeos e vai escrever motivacional. E aqui ele vai me dar vários vídeos que eu posso usar, que não tem perigo de direitos autorais, tá bom? Eu vou colocar aqui filtros nas orientações. Eu vou colocar na horizontal. E aí eu vou escolher alguns vídeos pra colocar ali no nosso vídeo que vai ser criado por inteligência artificial. É só vir aqui na setinha pra baixar. Pegar esse também. Pegar esse aqui. Pronto. Agora a gente já tem aqui alguns clipes pra gente usar no nosso vídeo que vai ser editado por inteligência artificial. Então é só arrastar e soltar aqui. Os vídeos que você baixou lá no Pexels. Aí ele vai fazer o upload. E aí você vai clicar em iniciar. Aí aqui ele pede pra gente falar qual dos estilos que a gente quer pro nosso vídeo, tá? Aí você pode optar por escolher pra mim. Ele que escolhe. Então você não precisa nem escolher o estilo do seu vídeo, né? Ou você pode escolher pelo menos o estilo do seu vídeo, né? Eu vou colocar aqui que eu não quero esse classic. Então vibrante. Vamos ver. Não achei legal. Não achei legal, mas não. Não... Hum, talvez esse. Esse é o que eu quero. Então eu coloco aqui no joinha. Então aqui você vai fazer uma espécie de votação. Você vai colocando se você gosta ou não gosta desses estilos. Ou você pode clicar em escolher pra mim que ele vai escolher sem você precisar ficar escolhendo os temas, né? Aí ele diz que aqui é onde precisamos da sua ajuda. Então qual a taxa de proporção combina com o seu vídeo? Então se você vai fazer um vídeo pro YouTube, então tem que ser essa proporção aqui da paisagem. Se você vai fazer um vídeo pro shorts do YouTube ou TikTok, Instagram, aí você pode escolher esse aqui de retrato. Então no nosso caso a gente vai fazer o de paisagem, tá? E aqui ele pergunta quanto tempo deve durar o seu vídeo, né? Pode ser menos de 30 segundos, 1 minuto ou o comprimento total, né? Que seria o comprimento total dos clipes. Eu vou colocar aqui que eu quero 1 minuto de vídeo. E clico em avançar. Aqui você pode escolher a música, né? Você pode deixar sem música ou pode ouvir uma prévia pra escolher qual música você quer. A gente sempre pode colocar e editar na linha do tempo. Ele vai abrir a parte de edição do Clipchamp, que também é muito fácil de usar, tá? Não precisa ter tanta experiência sem edição de vídeo pra usar. Ou você pode clicar diretamente em exportar, tá bom? E aí aqui ele criou o nosso vídeo, a inteligência artificial. E a gente pediu pra ele exportar. Ele vai levar um tempo aqui pra exportar. E a gente vai ver como é que ficou o nosso vídeo criado por inteligência artificial. Você pode salvar ou compartilhar o vídeo direto no YouTube, no OneDrive, no Google Drive, Tik Tok, enfim. Depois que ele exportar, você pode colocar aqui pra incorporar, mandar por e-mail, por Messenger, WhatsApp. Aqui tem mais opções de compartilhamento. Ou só copiar o link e colar onde você quiser. Pronto, agora o nosso vídeo foi exportado. Agora, se você quiser usar esse vídeo editado e colocar, por exemplo, a legenda ou uma narração também criada inteiramente por inteligência artificial, tanto o conteúdo quanto a voz, é só você fazer o seguinte. Você clica aqui em continuar editando. E aqui vai aparecer a edição que ele fez pra você, né? Aí você pode colocar aqui no começo um texto, né? É... um título. Então, aqui a gente escolhe, tem uma prévia de como vai aparecer o texto lá. Eu vou escolher essa aqui. Então, eu vou lá no chat GPT, vou pegar o título que ele sugeriu pra mim que eu escolhi. Venho aqui no texto e escrevo e colo aquilo que o chat GPT me sugeriu que eu escolhi. Você pode escolher também a fonte, né? Aqui a gente vai ter que separar em dois títulos. E adiciono mais uma timeline. Puxo ele aqui pra baixo. E ponho o restante do título. Ficou grande, a gente dá uma diminuída pra poder caber ali. E pronto. Supere seus limites, um minuto de motivação pessoal. Você pode pôr pra ele começar depois, ó. Por exemplo, você puxa a barrinha aqui. Ele começa depois, tá vendo? Ok. Então, agora como a gente vai fazer pra colocar uma narração? A gente vai voltar primeiro lá no chat GPT. E vai falar pra ele que a gente tá querendo criar um vídeo motivacional. E pra ele escrever um texto de um minuto pra gente colocar nesse vídeo, tá? Então, a gente vai pedir pra ele, cria um texto pra ser narrado no vídeo de um minuto sobre motivação. Supere seus limites, um minuto de motivação pessoal. Aí ele vai criar aqui pra gente. Aí depois a gente só vai copiar e colar ali no clipchamp e ele vai fazer todo o resto. Quer ver? Ele tá colocando aqui, tá sugerindo imagens e colocando narrador. A gente quer só o texto, tá? Então, a gente vai falar pra ele. Ótimo. Agora, reescreva somente o texto. Pronto. Aí ele fez do jeito que a gente pediu, tá vendo? Tá. Agora a gente vem aqui, copia o texto do chat GPT e cola aqui no clipchamp nesse lugarzinho aqui. A gente vai clicar em gravar e criar. Vem aqui em conversor de texto em fala. Aí aqui no idioma já tá português Brasil, então a gente não precisa modificar. Aqui tem os tipos de vozes que a gente pode escolher. A velocidade da fala, a densidade da voz, tá? Então, eu vou deixar aqui no Antônio. Vamos ver como vai ficar. A gente pode fazer um teste. Uma prévia. Tem como ver a prévia aqui. Vou colocar pra ficar mais rápido aqui. Muito bom. Agora a gente vai clicar aqui em salvar na mídia. Tá aqui, ó. A narração que a gente criou, tá bom? Aí a gente vai clicar. Vou deixar a barrinha aqui. Vai clicar aqui nesse maisinho e vai adicionar na timeline. Aí vamos ver como ficou desde o começo do vídeo. Aí é que a gente pode ver que o som da música ficou mais alto do que a narração. Aí é só a gente ver aqui na narração criada por inteligência artificial e clicar em áudio. E aí você aumenta pra não ficar mais baixo do que a narração. Vamos ver como é que ficou. Ou você pode abaixar a música também, tá? Só vim e clicar no clipe da música e abaixar. Vamos ver. Aí aqui, ó. Nesse caso, a narração ficou maior do que a música e dos clipes que a gente deu, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar os clipes, os mesmos clipes dos vídeos pra ele continuar fazendo até a narração acabar. Ou a gente pode adicionar clipes novos também. É só vim aqui no final do vídeo, no último clipe de vídeo que ele tem. E ou você volta lá no Pexels pra pegar mais vídeos motivacionais ou você coloca os que você já tem, tá? Nesse caso, eu vou colocar os que eu já tenho porque eu tô só te mostrando como é que faz, tá bom? Esse é só um exemplo. Depois você faz da maneira que você preferir. Então, tá aqui e a gente precisa fazer a mesma coisa com a música, né? Ou você vem aqui no clipe da música, dá um Ctrl C e depois Ctrl V e ele já copia. Ele já copia pra você. Aqui a gente vem e ajusta, né? Como aqui os clipes ficaram maiores do que a narração, tanto de música quanto de vídeo, a gente vem aqui na tesourinha pra eu dividir. E a gente vem aqui onde a gente quer que termine o nosso vídeo. Clica na tesourinha, ele dividiu, a gente clica e apaga. Clica em deletar. A mesma coisa aqui na música. A gente clica no clipe que a gente quer cortar. Clica na tesourinha e depois apaga aquele clipe. Ok. Uma outra coisa, se você vai postar no YouTube e pra ter a tranquilidade sobre os direitos autorais, você pode vir aqui em Biblioteca de Áudio do YouTube, que todas as músicas você pode usar tranquilamente. Aí você vem aqui em Clima, a gente vai pôr aqui em Inspirador, que tem a ver com o nosso vídeo. E escolher uma das músicas pra você, é só fazer o download e colocar lá no Clipchamp se você preferir, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu escolhi essa aqui. Aí eu venho e faço o download. Arrasto aqui pro nosso projeto. Aí é só apagar a música que tinha aqui antes. E adicionar a música que a gente escolheu lá na biblioteca do YouTube. E ok, o nosso vídeo tá pronto. Aí é só a gente vir aqui em Exportar. Coloca sempre esse aqui na Qualidade Superior. E é só esperar a gente exportar o vídeo, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? A vida é uma jornada repleta de desafios e adversidades. Muitas vezes, encontramos barreiras que parecem intransponíveis, limites que nos aprisionam, nos fazem hesitar e nos questionar. Mas é nestes momentos que a verdadeira força interior surge. É aí que você descobre a coragem dentro de si para avançar além das suas limitações autoimpostas. A motivação pessoal é o combustível que alimenta o fogo da sua determinação. É a chama que acende sua paixão e impulsiona você a seguir em frente, não importa quão difícil pareça. Lembre-se de que você é mais forte do que imagina. Não deixe que o medo ou as opiniões dos outros o definam. Acredite em si mesmo e no poder que possui para realizar grandes feitos. Supere seus limites. Desafie-se a ir além do confortável, a explorar o desconhecido, a enfrentar seus medos de frente. Pois é na superação que você encontrará crescimento e transformação pessoal. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Encontre apoio nas pessoas que acreditam em você, que o incentivam a dar o melhor de si. Juntos, podemos ultrapassar qualquer obstáculo e conquistar o impossível. Portanto, hoje é o dia em que você decide ir além dos seus limites. É o momento de se motivar, de se inspirar e de se tornar a melhor versão de si mesmo. Não espere mais. Aproveite cada minuto para buscar a sua grandeza. Supere seus limites e descubra o poder que reside dentro de você. O tempo é agora. Seja o herói da sua própria história. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. E não deixa de conferir os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Paula Bernardes e até a próxima.